Se tu fosse lutador, o que que tu preferia? Lutar fora de casa, nos Estados Unidos, Japão, ou tu passou lutador, eu quero lutar no Brasil, com a minha cidade, o que que tu imagina que ia ser muita pressão, ou fora de a galera que tá torcendo contra, tu ia falar, pô, tu prefiro lutar fora que eu me dar mais força. Ah não, cara, eu acho que eu prefiro lutar em casa, por quê? Porque justamente por isso, a pressão, porra, e se vai morrer aí, meu irmão? Porra, não é possível que você não mexa com ninguém, mexe, pô. Os caras falam, não, eu já conversei com vocês, e vocês falam assim, não, a gente é trafocadão, pô, o bagulho ali, ali dentro, ali é só a luta, caralho, só tô vendo outro oponente, não sei o que, tem o cu, porra, eu aposto que os caras gritando aí, aperta o crânio, tá maluco, pô. E o americano não entende, tem gente que não sabe o que é, mas a pressão que é, ou vai morrer, brasileiro é foda, não tem, você é diferenciado, eu falei, quando eu cheguei aqui hoje na arena, tu sente o clima, o brasileiro é diferente, não tem jeito, velho, eu sou patrota legal mesmo, mas tu sente o clima, é muito a fuder, é muito irado, o Brasil é foda, mas eu também queria te responder, eu quero que o, que o Charles também responda isso, eu vou te falar bem real, eu prefiro lutar fora, você me deu muito melhor fora, porque eu tive uma situação no Brasil, em Curitiba, o maior evento do UFC no Brasil, 45 mil pessoas, eu perdi o título, mas não foi, teve vários fatores, porque, ah, queria, tava preocupado com os meus amigos, tava preocupado com todo mundo, aí ó, tava preocupado com todo mundo, é, tava preocupado com todo mundo, tava preocupado com a minha mãe, foi também, minha mãe nunca foi numa luta minha, veio também, eu tava almoçando com 40 pessoas antes da luta, 40 amigos, meus amigos, tudo jantando, ficam até as 3 da manhã conversando no quarto, mais 20, então eu, então eu tava preocupado com todo mundo, mas me esqueci da luta, esqueci completamente da luta, fiz a homenagem, olha que uma coisa que é legal, que chama atenção, que poucas pessoas sabem disso, fiz a homenagem pro Ayrton Senna, Ayrton Senna irado, puta, a música do Ayrton Senna, a música da vitória do Ayrton Senna, eu falei, puta, irado, né, fiz a homenagem pro cara, peguei um, a foto dele, entrei, a galera falou loucura, aí um cara falou assim, depois de dois anos, nossa, Verdun, tu te ligou que, eu perdi, né, a luta, daí ele falou assim, Verdun, a música do Ayrton Senna, ele botava na vitória, a música da vitória, e a Ana, acho que foi a Anaís que me falou assim, Verdun, o, o, como é que era, o Stimiotic, do que tu vai lutar, lutou contra o Maldonado, e o Maldonado botou a música do Ayrton Senna, só que ele perdeu, eu falei, não, na hora eu falei, não, não, tá louco, Ana, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver, aí depois, dois anos depois, o cara, um fã, me falou, Verdun, tu botou a música do Ayrton Senna antecipada, tu botou a música da vitória antes, na entrada, então tem a ver, hoje eu vendo assim, eu falei, puta que loucura, claro que tem, todo o conjunto, aquela coisa. Tu é superstição, claro, tem essa coisa aí, eu não, na hora eu não me liguei, mas é verdade, o Ayrton Senna botava a música quando? Quando eu tô acordado da manhã do domingo, quando é que era? Depois da vitória, e eu antecipei a vitória, entendeu? Mas não só isso, mas o conjunto, então, Silvio Alverdu, não quer lutar onde? Bota lá pra lutar, lá os caras contra, me vaiando, aí eu fico louco, aí eu quero mostrar pros caras, ah é, vou mostrar pra vocês que não é bem assim, então daí eu fico louco, daí eu quero entrar naquele desafio, entendeu? Que nem no colégio, qual é que é, qual é que é o que é, rapaz, que é isso? Então rola esse desafiozinho, então eu prefiro lutar fora de casa, tu acredita? E todos nós. Cara, de verdade, eu acho que é muito da sua cabeça, né, daqui do foco, quando você lutou no Brasil aqui, igual quando eu lutei, quando a minha última luta no Brasil foi em Brasília, mas foi quando teve a época da pandemia que tava aquele bagulho fechado, né? Então assim, eu tipo, mano, eu tento falar pra equipe, mano, não traz ninguém, minha família, tipo, eu tento, eu falo, mano, amo todo mundo, mas pô, legal, não tem, não fica me chamando, não me pede nada, pô, eu tento resolver as minhas coisas ali até quarta-feira com eles ali, aí depois, tipo, falo com meus pais, tal, falo com a minha filha ali, respondo ali, tal, tal, mas tento ficar isolada porque, cara, eu quero ficar no meu mundo, tipo, focado naquilo, como que eu vou vencer, porque depois a festa vem, sabe? Lá fora é muito mais fácil de você fazer isso, porque tá só você e a sua equipe ali, tipo, pô, lógico, tem pessoas que torcem pela gente, aquele negóciozinho, mas pô, é quase 95% contra, né? Então assim, lutar no Brasil, você tem que ter muita cabeça, tem que estar muito concentrado, às vezes, né, dos nossos, não é nem porque você quer, começa a chegar, dos nossos, passou uma temporada lá fora, então você imagina, um monte de amigos chegando, dos nossos quer dar aquela atenção, pô, vai vindo quando vem 3 da manhã, que esqueceu da luta, aí quando vai ver, aí tipo assim, o cara, porra, perdeu a luta lá, mas não sabe tudo aquilo que passou, o cara ficou até 3 da manhã, tava bebendo, não, não foi isso, é que tipo, começa a conversar com os amigos, tal, tal, os amigos, tal, tal, aí os amigos vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vindo, vindo no quarto, você já desfocou, a luta é isso, é muito foco, você não pode errar, você errou, acabou, sabe? É muito jogo de clique, nós estamos falando sobre MMA, irmão, o MMA é imprevisível, você não pode brincar, você não pode errar, você tem que estar focado do começo ao fim, então tipo assim, não foi que o governo não desfocou na luta, na hora ali dentro, não, ele foi lá atrás ali, conversando com as pessoas, naquela brincadeira, aquela tensão, eu tinha 200 ingressos, o patrocinador me deu 200 ingressos, pra quem vai dar, vou trazer a torcida do Grêmio, sou grêmista, né, vou trazer a torcida do Grêmio, não sei o que, vou fazer isso, minha mãe tá, minha mãe nunca foi numa luta em 25 anos, minha mãe nunca veio da Espanha, mora na Espanha, veio a minha mãe da Espanha, eu cheguei antes da luta assim, eu abracei minha mãe, eu me arrepio, abracei minha mãe, imagina, minha mãe, abracei minha mãe acima, daí tudo tava certo, só não concentrei pra luta, não concentrei pra luta, não tava ali, eu não tava ali, foi no automático dos nossos, foi no automático, rapidinho, lá o caminho não calteou, rapidinho, coisa de, acho que foi em um minuto e meio, acho que o ano, e nem a dor do Max Lá ficou, nem o roxo, nada, dos nossos zero, impressionante, então se botar na balança, vê, Eduardo, que eu se botar na balança, então eu tô completamente enganado, não, 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 porque de repente é tu que prefere isso, de repente... Não, mas eu não sou lutador, né? Não, mas eu digo... Eu posso falar um monte de merda aqui, pô. Não, mas eu digo assim, cara, na realidade é muito de pessoas, tem pessoas que preferem lutar no Brasil e tem pessoas que não gostam de lutar lá fora. É isso aí. Entendeu? É muito do time, é muito de cada um é cada um. É, mas pelo que vocês estão me falando aí, manter o foco é muito mais fácil quando não tem ninguém da tua família e o caralho. É, você tá focado, cara, a nossa luta MMA é isso, eu acho que pra mim, independente do lugar que você vai lutar, você tem que tá focado. No Brasil é mais complicado você ficar focado porque o amigo fala, ô Verdun, você não vai falar comigo não, cara? Ô, arruma um ingresso pra mim. Aí você não quer deixar ele triste, aí você começa, ô fulano, sei que, mano, arruma um ingresso. Aí o outro já... Puto, o Verdun arrumou. Aí igual o Verdun, patrocinador fega, filho, 200 ingressos, são 200 pessoas, só que quantas pessoas nós conhecem? Quantas pessoas querem? Aí você manda pra aquele, traz daquele. Pô, tem que pegar aqui comigo. Ô, mano, você entregou o ingresso pra aquele, então quando você vai ver é algo gigante. Por isso que é muito daquilo, você focar, sabe? Tipo, ô, marca a minha luta no Brasil e já começa a falar com todo mundo. Galera, por favor, ó, entre em contato. Eu deixo muito sempre uma pessoa responsável. Falar, ó, esse cara aqui, vocês falam com ele aqui, que ele vai mandar. Porque o cara só traz aquilo que tem que trazer mesmo pra mim e olha lá se trazer pra você tá focado. Dá aquela filtrada, né? É, porque o MMA é improvisado.